Olá, bom dia a todos. Eu me chamo José Newton Nunes, graduando em Agronomia pela Universidade Federal do Econcavo da Bahia, na UFRB. O meu trabalho tem como título análise dos índices de clorofila em florestas de manguezais da Bahia de Todos os Santos. A Bahia de Todos os Santos está inserida na micro região do Econcavo baiano. É a segunda maior Bahia do Brasil e é composta por formações recifais, estuários e manguezais. Sendo um ecossistema costeiro, o manguezal existe nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, abrangendo as zonas entre marés. Em relação a sua vegetação, ela é conhecida como mangue, onde três espécies predominam a sua maior área, sendo elas o mangue vermelho, o mangue preto e o mangue branco. As folhas apresentam pigmentos como clorofilas, carotenoides e flavonoides, os quais variam de acordo com a espécie. O índice de clorofila é um importante bioindicador da fisiologia vegetal e a quantificação de suas proporções pode fornecer informações importantes nas relações das plantas com o seu ambiente. Tendo em vista essa importância, o presente estudo teve como objetivo avaliar os índices de clorofila na espécie lacucunária acimosa em maguezais da Bahia de Todos os Santos. Bom, os bosques avaliados estão localizados nos municípios de Maragujip e Aratuip e na imagem a gente pode ver a localização dessas áreas. Foram selecionadas três áreas. Em cada área foi demarcado um grid de 300 metros quadrados, parcelados em partes de 100 metros quadrados. Em cada uma dessas áreas foram coletadas 270 folhas. As amostras coletadas foram mensuradas com o auxílio do medidor portátil clorofilob. Os dados foram confrontados e processados eletronicamente em planilha de Excel e submetidos a tratamento estatístico. Nessa tabela encontra-se os resultados da análise estatística descritiva, onde a gente pode observar uma significativa amplitude de variação entre as áreas estudadas. Sendo que o valor mínimo ele é encontrado no bosque de bacia, no distrito de Maragujip 1, enquanto o valor máximo ele foi atribuído ao bosque de franja no município de Aratuip. Bom, aqui a gente tem duas imagens, onde a da esquerda trata-se de um histograma, onde o mesmo apresenta a distribuição das frequências dos índices clorofilas nos diferentes bosques do município de Maragujip, no qual é possível observar que o bosque de bacia, ele apresenta o maior percentual em relação aos picos observados. Enquanto a figura da direita, ela demonstra a comparação múltipla dos bosques em relação aos índices de clorofilas, onde caracteriza haver diferença muito significativa entre o bosque de bacia e o bosque de transição. Já aqui a gente pode observar que no histograma à esquerda, relacionado ao município de Aratuip, ele evidenciou que as maiores frequências de observações estão relacionadas entre o bosque de bacia e o bosque de transição. Enquanto que na figura à direita, a figura 3b, foi comprovado existir diferença extremamente significativa entre as medianas, sendo constatado que apenas o bosque de transição diferia estatisticamente dos demais. Bom, nessas imagens, temos os resultados equivalentes à área de Maragujipim, onde na figura à esquerda, é possível observar que os maiores percentuais foram expressos no bosque de bacia e no bosque de transição. Já na figura 4b, demonstra não haver diferença estatística entre as médias. Aqui nesse gráfico de caixa, temos uma comparação múltipla das áreas estudadas. Sendo comprovado, através do teste ANOVA, uma diferença extremamente significativa entre os municípios estudados, podendo afirmar que o município de Aratuip difere dos demais. E por fim, com a análise dos índices de clorofila, avaliados na espécie de mangue lacocular em arcemosa, nas áreas estudadas, chegamos à conclusão que o município de Aratuip apresentou os maiores resultados comparados às demais áreas estudadas. Aqui são as nossas referências e obrigado.